É a vez da nossa equipe selecionar heróis A melhor espada É sempre a próxima Caraca, e aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô aqui de volta com o Honor of Kings E dessa vez, vamos jogar de Ganmo com essa skin maravilhosa Que chegou gratuitamente para nós Fizemos o login por 5 dias Cumprimos umas tarefinhas Tem short aqui no canal explicando como é que foi para pegar E essa skin veio para nós, é o Ganmo Quebra-nozes Vou jogar uma partida com ela É ranqueada Tô com a galera do chat aqui É o Drácula, é o Tutuba, o Yardo Celestial Eu vou no mid, vou de Ganmo Eu sou pro player Não, mentira, não sou não Vamos jogar de Ganmo para a gente ver Quais são as falas Como é que são os efeitinhos da skin O retorno, tudo dela Entendeu? Se você curte esse tipo de conteúdo Tá vendo esse vídeo? Se inscreve aqui no canal agora, cara Ativa o sininho E você vai ser notificado sempre que sair vídeo como esse Deixa um likezão Tô em live agora Tem uma galerinha aqui comigo Jogando junto Ó, aí ó, tem uma galerinha aqui comigo Essa tropinha aqui, ó Leandro Ramon Celestial Adriano Gabriel B Silva Boa noite, Bruno De Fortaleza TG Neto e É Muita gente braba Que até o Vitor MC Tá na live hoje Que eu sou Ladage DJ Mas o Vitor é MC Então galera, vamos de Ganmo Quebra-nozes Skin maravilhosa Essa é a minha segunda partida da season Season nova Temporada 4 Essa skin só ficou disponível hoje Depois da atualização Hoje são 10 de janeiro Caso você não saiba Esteja no futuro Tá vendo esse vídeo aleatoriamente? Ladage faz live aqui no YouTube Toda terça, quarta, quinta e sexta Na parte da noite, tá? Depois das oito da noite Vem comigo Vem comigo pra vocês verem Um game brabo De qualidade Oi, foque-se Agu é a mais fofa Com certeza Agu e Dolly São as mais fofas do jogo Toma, já vai pro alto Pra largar de ser bobo Ainda mais que tu começou Com a skill errada E ela Puxa, meu amigo Não Vai ficar tomando dano aí, bobão Vai, vai Vai encarar? Você acha que eu sou Tu tá maluco? Ah, eu também tenho flash doido Ué O Ganmo acha que eu O Ganmo, o Zongkui acha que eu nasci ontem Oi, base Vou base Vou base Vou base, tropinho Vou base Porque senão vai dar caô pra mim aqui Eu tô ótimo, Foxy Vou base Porque senão vai dar B.O. aqui pra mim Eu serei a sua lâmina Então vamos ver o que que eles falam Vou aumentar aqui só um pouquinho Vamos ver a fala secreta Eles têm inveja Porque são sozinhos Eles têm raiva Porque são desamparados Eles são sinistros, né? O que eu mais amo no Ganmo é essa câmera Quando aumenta a câmera é muito bom Vai tomar dano, moleque É dano que se recebe Vem, 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 vem Vem Morri Ah, desgraça Tô treinando, galera Tô treinando Morreu também Tô treinando, morreu Foi abatido É o Rafael que tá jogando de Milady O Rafael é bom E o Tutuba também vai morrer Não pode dar mole pra Milady A Milady é danuda Depois eu ensino Depois eu ensino Pode deixar a foto Se eu vou te ensinar Que louco O inimigo foi abatido Pô, essa mulher tá com recarga de um em um segundo? Que desgraça é essa, mano? Forjamos nossa separação Agora forjaremos a deles Sai daí, sai daí A proteção das torres caiu Balistas liberadas Forjamos nós vêmios Com nobre sacrifício Preciso de ajuda Ai, esses bichinhos da Milady São um nojo Vou ter que ir na base, cara Não tem como, não Vou ter que ir na base Tô com pouco dano Tô com pouco dano É dano que se recebe É dano que se recebe Que isso, Foxy? Tutuba tá fazendo o dragão errado, né? Era pra fazer o outro Mas tá bom Esse dragão aí também é bom Todo dragão é bom Sendo bem feito Todo dragão é bom Aí ele veio corpo a corpo E você se lascou, né? Caraca A Diaba me matou ainda Tá ruim aí, Arrado? Pra você Diaosha é meio chata, né? Diaosha é meio chata, galera É isso aí Tá bom Pra mim tá bom Tiramos o jungle deles Tô ligando não Isso aqui é early game Fica tranquilo Fica tranquilo O leite vai chegar Caraca Eu não fechei nenhum item ainda Meu Deus Eu sou tão ruim assim Quer bater na torna? Caraca Eu não dei nenhum banque Nos anil Problema, galera Que contra uma Milady Se você abandona Sua lane Ela te ganha Eu acho que o Marco Polo sumiu Eu não tenho certeza não Eu acho Eu acho que o Marco Polo sumiu Tenho a impressão De que ele sumiu Sua equipe destruiu uma torre Vocês viram o Marco Polo? Por aí Sua torre foi destruída Tá bom O Jaoshan levou lá Tudo bem Ficou elas por elas Na vida ou na morte Sem poder separar Sem poder Compre Habilidade em recarga Agora tem um bagulhinho aqui Que dá Que dá visão Da recarga Vambora 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 Dei mole Dei mole Dei mole Dei mole Eu fui garoto Agora Entrei dentro Da ult dela Não Vai dar certo sim Rafael E aí Máfia Manteiga Vai jogar? Já é Meu Deus do céu Morreu todo mundo O jogo deu ruim Deu ruim o jogo Há Olha o dano que eu tomei aqui Que eu não sei nem de quem que foi Muito brabo Mané Mas fica difícil Sai de dentro da ult dela Isso Tem que sair de dentro da ult dela Calma Calma gente Não adianta eu ir não Tô sem vida Sua torre foi destruída E o maquiado foi abatido Você agradeceu um inimigo Sua equipe destruiu uma torre Nossa torre interna está sendo atacada Neutralizada Deleita suas vidas E derrame eles em seus túmulos Os dragões overlord e tirano foram melhorados Dragões liberados Um aliado foi abatido Dominamos Juntem-se Juntos dos parados Sempre com você Comprometido Atacar Forjamos Nossa separação Agora forjaremos Atex Mamaco está morto Mamaco está morto Mamaco não vai entrar aqui não Ai não acredito que eu não matei ele Mano Eu lutei e não matei ele Que isso cara Vai tutuba Meu Deus tutuba Que que houve É galera A partida é difícil Eu falei Isso aqui é ranqueada E ranqueada Início de season É isso É todo mundo embolado No diamante No mestre Cadê a Harley Para espancar a Jaoxan Espanca a Jaoxan Acabou Acabou O inimigo foi abastido Atacar Ataquem o marcador Suelip destruiu Na torre Quem derrameis em seus tubos Não Difícil, galera Preciso forjar uma espada Me transforme em sua espada Me transforme em sua espada Mulher é braba, hein? Que linda é essa? Se eu tiver fronte Se eu tiver fronte Dá pra causar um dano Aí fica difícil Dentro da ult Da coisa não Sai daí Sai da ult Da Jaoxan Muito bem Na vida ou na morte Sempre com você A caminho Sua equipe destruiu uma torre Você abateu um inimigo Toma ali Toma ali, Toma ali, Zongkui Me puxa mesmo Mata esse mamaco Boa Hum, vai morrer Boa, mata Boa, boa GG, GG mid GG mid GG mid GG mid GG mid Só tem o Marco Polo Pra defender Ele não defende, não A ult da Vujan Isso aí, pô O Yardo jogou muito O Yardo jogou muito Tá bom, Yardo É 3 contra 1 Bora Agora sai, agora sai Caraca, olha o Doom O Doom foi que foi É o Drácula, né? Dá pra levar essa T3 aí Tomou muito dano o Doom E esse Marco Polo é da Deep Web Essa 1 dele ali Tentei jogar com a Gu e perdi várias É, é brabo A Gu tá muito Limpa a selva deles Limparemos Tem mais nada na selva deles Não Vai entrar, Jalshan? Cadê a Jalshan? Não tem Minion A gente tanca Aí galera Vitória A vitória certa Salve Ruína Boa noite Esse aqui é o Gain Mo Pro Player Pro Player Desculpa as zoadas Eu devo ser o MVP, né? Porque eu joguei demais Carreguei os malucos Olha lá, ó Tô subindo, hein? Tô pegando o Mestre Caraca, eu tirei nota 6 Eu sou uma batata Eu sou uma batata Ruyan Jogou muito, Yardo Perdeu a lane phase pra Jalshan Perdeu Mas jogou muito no late game Galera, esse foi o Gain Mo Quebra Nozes Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Isso aqui é pra vocês se divertirem Verem como Que não se deve jogar com alguns heróis Estamos aqui sempre em gameplays Duvidosas Não esquece de se inscrever Se curtiu esse vídeo Deixa um likezão Muito obrigado pela companhia Eu sou o Hadassi Fique com Deus Fique na paz Valeu galera Fui Fique com Deus Fique com Deus Legenda Adriana Zanotto